Pois é, Sal, esse acordo entre os dois lados, a Prefeitura e a Empresa de Transporte Coletivo, de 66 milhões em 24 parcelas, havia sido firmado em março. Só que a Justiça foi contrária a esse acordo aí. De acordo com o juiz responsável por tomar essa medida, ainda não tem como saber, pelo que foi apresentado, se esse valor é benéfico para a sociedade ou não. E agora uma nova análise terá que ser feita sobre esses valores para ver se é isso mesmo, se esses 66 milhões estão dentro do que é esperado ou não, viu, Sal? E além disso, vale lembrar que o juiz responsável também, ele acatou uma decisão ali, uma recomendação, aliás, do Ministério Público, que na época, lá em março mesmo, afirmou que a Prefeitura não tinha autorização do poder legislativo aqui da cidade para fazer esse acordo e nem que o município não tinha feito aquela previsão orçamentária para pagar esses 66 milhões, mesmo que fossem 24 parcelas. A Empresa de Transporte Coletivo disse que está analisando, avaliando essa decisão e a Prefeitura disse que ainda não foi notificada, Sal. Mas, pelo menos por enquanto, esses 66 milhões que seriam pagos pela Prefeitura para a TCCC não deverão ser pagos enquanto a Justiça não homologar. Tá, então, agora é uma decisão do juiz. Exato. Porque mesmo tanto a Prefeitura como a empresa querendo esse acordo, precisa do aval do Poder Judiciário. O povo, na época, falou assim que não deveria fazer o acordo. A explicação do chefe de gabinete, que inclusive nós ouvimos o Trevisan aqui, ele falou assim que o acordo era rentável para o município, porque seria mais de 130 milhões lá que estão conseguindo baixar para 66 e seria rentável para resolver todo esse problema, que não era só a situação da época de pandemia, de perdas de outros anos também, acho que de 11 anos atrás. O Ministério Público deu o parecer contrário, a Justiça deu o parecer contrário. Então, agora pode-se aguardar ali uma nova avaliação para ver qual vai ser o posicionamento da Prefeitura. E agora teria que ver também a parte jurídica, porque como uma parte quer e a outra quer, eles podem falar assim, não, então nós vamos pagar por conta e depois nós vamos ver o que vai acontecer na Justiça. Eu não sei se uma decisão do juiz proibiria isso também. Então, vamos aguardar os próximos capítulos, mas nesse primeiro momento o dinheiro não é para começar a ser depositado por parte do município, que teria lá aqueles seis meses lá de fôlego para depois começar a pagar lá mês a mês. Então, essa é a decisão do Poder Judiciário. É isso mesmo, né, Bruno? Falou tudo, Sal, é isso aí. Tá aí. Vamos lá agora, vamos ouvir o povo agora. O dono do dinheiro, põe o número do WhatsApp, tá certo, o município tem que cumprir a decisão da Justiça. A empresa diz que está avaliando a decisão, o município falou assim que não recebeu ainda esta decisão. Agora, vamos lá, você que fala, vou pôr o WhatsApp no ar. O município tem que cumprir a decisão da Justiça, não pagar, vai lá. Se você acha que tem que cumprir a decisão da Justiça, manda um sim. Se você acha que não, Salsicha, não, é rentável para o município, então manda um não falando não, é rentável para o município, o município tem que resolver a situação logo. Vamos lá, você fala agora. No sim para você que acha que não tem que pagar e no não para você que acha que tem que resolver de uma vez por todas essa situação. Estou perguntando para você que é o dono do dinheiro e você que acompanhou as notícias, acompanhou a situação, acompanhou a Prefeitura falando, acompanhou a parte do Ministério Público e agora está acompanhando a decisão da Justiça. Vamos lá, tem gente mandando que sim e tem gente mandando que não, que não tem que cumprir a decisão da Justiça, não. O povo está falando que tem que pagar, então. O entendimento é mais ou menos esse lá, tem gente falando que sim, que tem que cumprir e tem gente mandando falando que não, que não tem que cumprir a decisão da Justiça, não, e tem que pagar isso aí para resolver a situação de uma hora por outra lá. É só para o povo entender aí, eu estou falando o sim, que é para cumprir a decisão da Justiça. E daí é não pagar. O não, quando você escrever não aí, porque você está falando que não tem que respeitar a Justiça e tem que pagar ali por parte do município. Então, está aí. O assunto é polêmico, tem gente que fala que não tem que pagar, que está de acordo com o Poder Judiciário. Já tem gente que fala que não tem que obedecer a Justiça e tem que pagar para resolver o BO aí com a empresa TCCC. Vamos aguardar os próximos capítulos. Vem comigo e falando em capítulo amanhã. À tarde tem mais um capítulo da novela. Vamos lá agora, novela da Record. Mais um capítulo da novela. Sanepar e Prefeitura de Maringá. É, lá em Brasília vai ter lá no Supremo uma conversa amigável entre a Prefeitura e a Sanepar amanhã à tarde para saber se eles vão entrar no acordo lá para a Prefeitura retomar o sistema de água ou não. Então, amanhã, a partir das duas da tarde, já te coloca aquela vinheta. Os advogados estão sentados na frente do juiz e vamos saber qual vai ser a próxima decisão. Maringá vai tomar o sistema de água ou a Sanepar vai continuar cuidando da água de Maringá e do esgoto também. Amanhã, eu descobrindo vocês, eu informo. Tchau, tchau.